Uma boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos abrir a Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Enquanto você abre a Palavra de Deus, eu vou dizer para vocês algumas coisinhas. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo, para aqueles que não me conhecem. Privilégio e um prazer de voltar aqui à Igreja do Iguatemi. Obrigado, pastor Ibson, pelo espaço, pelo púlpito. É uma honra para mim sempre estar aqui com você e com os irmãos. É um prazer revê-los também. E há um tempo atrás, no ano passado, nós fizemos uma série estudando Daniel e Apocalipse. E em função disso, hoje eu vou confessar aqui uma transgressão em oração. Eu sou um pouco insubordinado. Então me pediram para fazer a vida de oração de Daniel. E eu preferi fazer um tema um pouquinho mais amplo. O tema é assim, estudando Daniel e Apocalipse. A vida de oração de João e de Daniel. Mas eu sei que eu tenho pouco tempo, então não vou me deter em muitas delongas. E a gente vai estudar um pouquinho então essa ideia da vida de oração desses dois grandes profetas, dos dois grandes apocalipses da Bíblia. O Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. E o Apocalipse, de fato, o último livro da Palavra de Deus. Para contextualizar essa ideia da vida de oração de João, você tem mais informações sobre a vida de oração de Daniel. Mas no Apocalipse, você não tem muita informação a esse respeito na vida de João. Mas existe algo interessante quando se fala da origem da igreja, do começo da igreja. Onde a Palavra de Deus diz assim para nós. Se fiquem com o Apocalipse aberto aí, eu vou ler um texto de Atos. E a Bíblia diz assim. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. As viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze começaram a comunicar-se com os discípulos e disseram. Não é razoável que nos abandonemos, que nós abandonemos a Palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da Palavra. Quando a igreja foi instituída, e ela começa a tomar corpo, e ela começa a ganhar volume, as necessidades se multiplicam. As bênçãos se multiplicam e as necessidades também. E chegou um momento que as pessoas recorriam muito à liderança dos doze apóstolos. Pelo menos dos onze, depois Matias fica no lugar de Judas. Então a ideia era que justamente se buscava o auxílio desses homens, como lá na época de Moisés, se buscava a ele também. E chega uma hora que o trabalho começa a ficar pesado, e aí eles elegem alguns líderes para seguir a organização da igreja. Porque eles, ali os líderes, iriam se dedicar a duas coisas. A oração e a Palavra de Deus. Alguns podem pensar, mas que vida boa essa vida deles aqui, né? Olha que coisa, os outros lá trabalhando, servindo as mesas, e os bonzões aqui, orando e lendo a Bíblia. Agora se você for parar para pensar e ver a história desses doze discípulos, desses doze apóstolos, todos eles, com exceção de João, morreu morte de mártir. Pregaram o evangelho praticamente em todo o mundo conhecido da sua época. Assim como Paulo, passaram fome, naufragaram, foram açoitados, foram presos, passaram por perseguições, foram humilhados, ridicularizados, não cridos, etc. Mas ainda assim, mudaram o mundo através da Palavra de Deus. É interessante para mim essa informação, de que eles viviam então em função da oração e da Palavra de Deus. E quando a gente chega em Apocalipse capítulo 1, se você ler dos versos 9 a 11, você vê João falando algo interessante. João foi o único, talvez, deles que não morreu como mártir. Inclusive existe uma tradição, que diz que João foi lançado num tacho de óleo fervente, mas sobreviveu por milagre. A tradição diz isso, né? Então se ele tivesse morrido, essas teriam sido a morte dele, né? A morte matada pelos homens. A Bíblia diz, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz sim que ele foi um homem que ficou muito idoso, tinha até uma teoria entre os cristãos que João não iria morrer, mas João mesmo diz, não, Jesus não falou que eu não vou morrer. Ele diz que se ele quiser que eu fique vivo até que eu volte, Pedro não tem nada a ver com isso. E a ideia aqui, em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, diz o seguinte, Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui, para nós, essa história, ela é bonita, a gente sabe onde ela vai chegar, João está nessa ilha de Pátimos, ele vai receber a revelação do Apocalipse, e nós teremos, então, esse maravilhoso livro, o qual estudar da palavra de Deus. Bacana. Mas a gente se esquece que Pátimos era uma prisão. É como ele disse, ó, estou aqui em Alcatraz, eu estou aqui nesse lugar horrível. Basicamente é isso, ali foi onde a vida de oração e testemunho da palavra de Deus conduziu João. Às vezes a vida de oração não vai conduzir a gente onde a gente quer. Às vezes a vida de oração vai conduzir a gente num momento de dificuldade para nós. E é isso que acontece aqui na vida de João. Essa vida de oração e testemunho da palavra de Deus conduz ele à prisão. E lá na prisão ele vai ter a visão do Apocalipse, que vai beneficiar o mundo inteiro, a igreja inteira, nos últimos dois mil anos, em função, então, daquela experiência que ele teve. Agora o livro do Apocalipse fala um pouco de oração, vai para o capítulo 5, verso 8. Nós vamos ler poucas coisas para depois passarmos para Daniel. Então, capítulo 5, ali então, você tem o verso 8. Dentro de um contexto onde se tem um livro selado e ninguém poderia abrir, e aí o leão da tribo de Judá consegue abrir esse livro selado, e o verso 8 diz assim, E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, se os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Capítulo 8, versos 3 e 4, o texto diz assim para nós, Veio outro anjo, ficou em pé junto do altar, com um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. É muito interessante que de vez em quando, quando você olha pessoas orando, aquilo parece algo tão estranho e alguns poderiam dizer desprezível. Imagine assim uma pessoa cansada de noite, porque o seu filho não volta para casa, que está em uma balada, e ela não está fazendo aquela oração tão assim, vamos pensar assim, alegre, animada, feliz, olha Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, aquele show de oração. A pessoa às vezes mal consegue falar, está chorando, está triste, está mal. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Eu não sei onde ele está agora, mas eu sei que ele está indo em lugares ruins. E a angústia, e aquela coisa pesada, e às vezes a pessoa nem fala em voz alta, sabe aquela coisa? Tipo Ana lá no templo, ela está angustiada, ela está nervosa, ela está triste, ela está decepcionada, inclusive com Deus, e está orando a Deus. E humanamente, se você olha a cena, parece uma coisa meio desprezível, assim, meio estranha, tipo falar sozinho, sei lá, um negócio meio maluco, assim. Agora, os textos do Apocalipse que a gente leu no capítulo 5 e no capítulo 8, eles abrem para a gente uma questão muito interessante que a gente mesmo não percebe. As nossas orações, que parecem aqui desprezíveis, não ouvidas, etc., elas estão envolvidas nesse culto celestial absolutamente fantástico, né? Tem um monte de anjo, tem um incensário, tem um monte de incenso na presença de Deus. Extraordinário isso aqui. Essa lição sobre a oração, por mais simples que ela possa aparecer aos olhos humanos, por mais desprezível, entre aspas, você vê que ela está envolvida no culto celestial no santuário do céu. Capítulo 22, verso 17. Para a gente terminar essa perspectiva sobre a vida de oração de João. Então, assim, a única coisa que eu tiro de uma forma mais literal do livro do Apocalipse é que ele foi parar lá em função de tudo que ele orou e pregou. É isso que ele foi parar lá e, de repente, ele tem essa visão extraordinária, né? No finalzinho do livro, no capítulo 22, verso 17, a Bíblia diz assim, Eu creio que esse texto tem uma certa aplicação em relação à oração como essa coisa de uma troca, né? Aquele que ouve diga vem. Deus fala com a gente e a gente fala com ele. E a gente pede que ele venha. Talvez essa seja a grande oração. Inclusive, quando Jesus nos ensinou a orar, ele já ensinou, né? Venha o teu reino. Algo muito importante dentro do mundo da oração. A gente ouvir a Deus, mas também a gente falar com Deus. Agora, vamos pegar esses princípios todos aqui? Então, que a oração, às vezes, pode nos conduzir a uma situação perigosa que a gente não quer. Que as nossas orações, por mais desprezíveis que possam parecer, estão envolvidas nesse mundo celestial e que essa oração é uma dinâmica de relacionamento com Deus. A gente ouve a Deus e a gente fala com Ele. Vamos pensar um pouquinho na história de Daniel. Volta lá para Daniel, capítulo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia e eu abro a minha aqui, olha que questões interessantes. Daniel é um homem que passa por uma experiência que nenhum de nós gostaria de passar. Sabe que está chegando muito haitiano no Brasil? De vez em quando a gente vê algumas reportagens a esse respeito, forçados por uma situação muito complicada de um terremoto, um país sem muita infraestrutura para lidar com algumas questões e de repente está faltando comida, está faltando isso, está faltando aquilo e buscando novas oportunidades de vida, esse povo sai mais ou menos de livre e espontânea vontade, mais ou menos, e vai para um outro país tentar a sorte e muitas vezes vai ser também perseguido, ridicularizado, desprezado, vai ter que viver numa condição que nenhum de nós gostaria de viver em nenhum lugar por aí, tendo que viver de favor, situações complicadas, etc e tal, esses dias mesmo, final do ano passado, nós fomos fazer o culto com os haitianos aqui na região do bairro do Sarandi e eles nos receberam em casa, nós estávamos umas 20 pessoas dentro da casa e não tinha sofá e um deles estava assim, olha, desculpa gente que a gente não tem um sofá e todo mundo sentou no chão, mas imagina, não tem problema nenhum, mas vê que a situação é complicada. Agora Daniel, ele não é simplesmente um haitiano que deu um terremoto no seu país, ele tem que sair dali e tentar um lugar melhor. Daniel é um camarada da corte lá do seu país, da elite, que é arrancado pelos cabelos debaixo de soco, pontapé e chute e ameaça de morte para sair, para ser escravo em outro lugar. Percebe que a situação é pior do que a situação que você não gostaria de passar, é pior do que você não gostaria de passar, para você ver como é que é que funciona a questão. E aí, depois chega uma hora que quem cuida de Daniel e seus amigos é o chefe dos eunucos. É, então o chefe dos eunucos cuida de quem? Dos eunucos. Você sabe o que é um eunuco? Eu não preciso desenhar. É complicada a situação. Os eunucos eram os homens que eram castrados. Possivelmente Daniel foi castrado. então imagina a situação desse homem. Agora, ele chega lá, é arrancado da sua casa, é levado para um lugar violento, complicado, e vai ser mandado agora para estudar a sabedoria dos babilônios. E no final das contas, esse camarada ainda é fiel a Deus, ele decide não se contaminar com aquilo que a Bíblia diz para não se contaminar em relação a comida, bebida e etc. E ele agora passa nos testes lá de sabedoria, e ele é inteligente, os amigos dele também. E ele se torna um sábio da Babilônia. Benção, né? Pois é. Aí o rei manda matar todos os sábios da Babilônia. E ele, pelo simples fato agora de ser um dos sábios da Babilônia, está com a cabeça a prêmio. e nesse contexto você tem a oração talvez a primeira do livro de Daniel. Capítulo 2, versos 17 e 18 diz assim, Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e as Arias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os restantes dos sábios da Babilônia. Vocês possivelmente todos conhecem o contexto, o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho, não se sabe bem se ele esqueceu o sonho ou se ele não queria contar e queria que os sábios dissessem para ele o sonho e a interpretação. Ninguém na face da terra podia fazer isso, ele mandou matar todo mundo, ficou bravo e Daniel e seus amigos estavam no meio. Aí Daniel pede um tempo para resolver a questão e como é que ele ia resolver a questão? Com oração. Então ele ora para salvar a sua vida e a vida dos seus amigos. É para isso que ele ora. A gente também pode orar em circunstâncias para salvar a nossa pele e salvar a nossa vida e colocar as nossas necessidades diante de Deus. E aí o resultado é que Deus dá para ele o sonho, dá para ele a interpretação e você tem uma profecia extraordinária da palavra de Deus que vai sair lá da antiga Babilônia até a moderna Europa e a volta de Jesus. Extraordinário. Agora, de vez em quando a oração ela salva a nossa vida mas de vez em quando ela coloca a nossa vida em perigo. Quando você vai para Daniel capítulo 6 existe uma mudança de poder e agora os medopersas eles tiram os babilônios do poder e agora Daniel ele era um chefe de estado na Babilônia e continua chefe de estado no meio dos medopersas. E aí você imagina que a situação fica meio complicada porque as intrigas políticas e humanas elas começam a acontecer e o pessoal começa a ficar de olho em Daniel. E aí existe um texto muito extraordinário no verso 3 não, eu coloquei 6, 3 aqui mas eu acho que está errado hum, vamos ver se é o verso 13 não, não importa no capítulo 6 se diz que Daniel ele era um camarada assim muito, muito fiel nele não havia erro nele não havia tipo assim algo que você pudesse pegar e dizer esse cara é desonesto esse cara está trapaceando para ser tirado do poder então o que eles fazem? eles inventam uma lei chegam para o rei e dizem assim rei, dá uma lei aí que quem fizer uma oração para qualquer outro Deus que não seja para ti verso 4 o pastor está colocando aí então se coloca ali os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino mas não puderam achá-la nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele erro ou culpa então olha a situação dele e aí os camaradas tem a ideia de persegui-lo e colocam para ele uma situação assim então agora quem fizer uma oração que não seja para o rei vai ser jogado na cova dos leões e o que acontece a oração que salvou Daniel no capítulo 2 agora coloca a vida dele em perigo no capítulo 6 porque agora Daniel ao orar vai colocar a sua vida em perigo e ele não deixa de orar assim também como talvez João se colocou em perigo ao orar e se entregar a palavra de Deus foi parar na cadeia e às vezes a vida nos conduz a essas situações mesmo eu queria terminar falando um pouquinho de Daniel capítulo 9 eu sei que faltam dois minutos eu vou tentar ser o mais breve possível eu gostaria de ler os versos 1 a 6 depois vocês podem ler pelo menos Daniel 9 versos 1 a 16 que é a oração completa dele vamos ler a partir do verso 4 do verso 4 até o verso 6 onde Daniel ele diz assim orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse ah Senhor Deus grande e temível que guardas a aliança misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos temos pecado e cometido iniquidades procedemos perversamente e fomos rebeldes apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos e não demos ouvidos aos teus servos os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis príncipes e pais e também a todo o povo da terra o homem que da perspectiva humana não tem erro não tem defeito não tem pecado um camarada fiel mesmo em meio a um grande sofrimento ele decide ser fiel a palavra de Deus ele é usado por Deus em um contexto político que é um contexto extremamente corrupto e complicado então assim você não tem algo de que dizer aqui nesse texto aqui Daniel é um sem vergonha um pecador tipo você tem de João no apocalipse chega uma hora que João ajoelha diante do anjo para adorar o anjo então tu tem ali algo para dizer esse João aqui ele pisou na bola agora no livro de Daniel tu não tem tu não tem nada para falar desse cara mas o que é que ele diz ele se inclui entre os pecadores do povo de Israel ele diz nós somos rebeldes nós apartamos-nos dos teus mandamentos ele não diz assim ah esse povo aí foi rebelde eu não nós fomos e ele se inclui entre aqueles que são pecadores uma vida de oração pode não nos conduzir aonde a gente quer talvez inclusive o contrário pode nos colocar a vida em perigo e pode nos levar para onde a gente não quer ir quando a gente ora assim Senhor faça tua vontade na nossa vida você sabe onde é que isso vai conduzir você? quando eu comecei a fazer essa oração na minha vida eu jamais iria pensar que eu ia me tornar um pastor um dia mas jamais mas eu orei quando a gente pede isso para Deus a gente tem que estar disposto a o que? a que ele faça realmente a vontade dele na nossa vida mesmo que não seja a nossa agora em algum contexto também a oração vai livrar a gente da morte vai livrar a gente dos perigos poderíamos falar tanto né de tantos milagres que a oração já realizou na vida de tanta gente mas acima de falar sobre isso vamos buscar de Deus uma experiência viver isso ao lado dele nos colocar nas mãos dele mesmo que ele guie a gente onde a gente não quer mas vamos pedir para ele nos livrar daquilo que é perigo que é mal que é pecado que é ruim e vamos ter a certeza de que a vida de oração de Daniel de João e de cada um dos seres humanos que oraram ao Senhor possa ser um exemplo na minha e na tua vida para que a gente não desista de orar seja qual for a circunstância da nossa história e da nossa vida agora é nove horas e um minuto passei um minuto do tempo peço perdão a todos vamos nos colocar em pé e por causa disso nós não vamos ter nenhuma mensagem musical no final mas eu gostaria assim de sair da teoria e vamos para a prática vamos gastar um tempinho orando ao Senhor entregando todas as coisas nas mãos dele confiando na sua graça na sua misericórdia sobre a família vida financeira saúde vida sentimental pecados problemas e preocupações o que quer que seja que esteja no teu coração vamos entregar nas mãos do Senhor oremos papai do céu maravilhoso eterno e querido em nome de Jesus Cristo obrigado porque o Senhor nos chama a oração nesta noite pai obrigado porque ao estudar Daniel e Apocalipse e a vida de oração de João e de Daniel nós podemos entender muitas coisas da tua palavra Senhor às vezes Deus a oração vai nos conduzir onde a gente não queria estar é verdade Senhor mas mesmo que não se faça a nossa vontade na nossa vida pai nós queremos continuar orando ao Senhor pai porque a nossa vontade tantas vezes é egoísta é vaidosa é pequena é pecaminosa e nós sabemos que a tua vontade é santa e perfeita e que a tua vontade se faça na nossa vida pai mas também é verdade Senhor que o Senhor diz pra gente pedir o que a gente quer e nós queremos pai a benção do Senhor sobre a nossa saúde pai não só sobre a nossa mas sobre a nossa família sobre a tua igreja sobre todo mundo e clamamos pelas pessoas que tem as suas doenças pai todos nós temos as nossas que o Senhor cuide da nossa saúde coloque a tua mão faça os teus milagres na nossa vida Senhor também Deus nós entregamos a vida financeira que é fonte de muita preocupação de cada um pai às vezes a gente quer muito dinheiro às vezes a gente precisa de algum dinheiro mas nós entregamos as nossas necessidades e vontades nas tuas mãos e clamamos pela tua benção sobre a nossa vida pai também sobre a família pai nada adianta ter saúde ter dinheiro se a gente não está bem na família e se na nossa família está sendo feita uma obra de satanás do pecado nós clamamos que o Senhor perdoe os nossos familiares e os pecados deles e faça uma obra de salvação na vida de cada um Senhor nós clamamos pelas mães que clamam pelos seus filhos e filhas e por todos os filhos e filhas desta igreja Senhor também Deus nós queremos entregar os nossos pecados acima de tudo Senhor às vezes as pessoas podem olhar para a gente e ver um Daniel estamos bem vestidos comemos bem guardamos o sábado fazemos tudo direitinho mas tu sabes que nós também somos rebeldes pecadores Senhor que nós também merecemos a morte eterna mas nós aceitamos a Cristo no nosso lugar para ser o nosso Senhor e Salvador nesta oração Pai que através da oração o Senhor nos conceda todas as bênçãos que pedimos e precisamos mas tudo de acordo com a tua vontade Pai que o Senhor possa fazer mais do que podemos te pedir ou se quer imaginar e que na tua mão esteja a vida de cada membro da igreja do Iguatemi e de cada membro da sua liderança também abençoe o pastor Ibson em tudo na sua vida família, saúde vida financeira vida pessoal como eu peço por mim mesmo e por todos nós que aqui estamos nesta noite em nome de Jesus amém uma ótima noite a todos Deus abençoe mais uma vez reforçamos o convite para você estar aqui nas próximas quartas-feiras nós novamente dizemos a você que é muito importante que você venha perdão total é o tema das próximas das próximas noites e nós vamos cantar permaneça em mim você saia daqui abençoado e alegre porque descobriu que em Cristo nós somos muito vencedores permaneça em mim venha ao Senhor em mim habitar pois quero ser tempo teu quando eu sair deste lugar que Jesus permaneça permaneça em mim 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 Muito bem, boa noite a todos